Moradores do complexo Ribeirão Verde cobram semáforo no cruzamento, onde um rapaz morreu ontem no acidente. Desde o ano passado, eles lutam para melhorar a sinalização do local. O acidente que aconteceu na quarta-feira ainda repercute entre os moradores. Maicon da Silva, de 22 anos, descia com a moto pela avenida João Tonioli, no Jardim Diva Tarlá, quando teve a frente cortada por um carro que cruzou a via. Ele perdeu o controle, caiu e foi atropelado por outro motociclista. O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O acidente foi neste cruzamento que, segundo os moradores, é alvo constante de ocorrências. Nós aguardamos que a prefeitura dê uma solução. No trânsito aqui, que não tem sinalização nenhuma, não tem faixa de pedreza. E as coisas, acidentes, ocorrem porque excesso de velocidade também. É moto, é carroça, é o pessoal do sem terra que passa aqui, usa mais tração animal. Os moradores acreditam que a instalação de um semáforo pode resolver a situação. Essa senhora conta que o trânsito aqui virou terra de ninguém. Aqui no Ribeirão Verde está parecendo a Índia, aquela muvuca que ninguém respeita. É bicicleta, é carriola, é carro. Aqui não tem lei, não tem trânsito. Cada um marca o rumo e vai. E acidente aqui é direto? É direto. Tem vezes que já aconteceu aqui de sair três acidentes no mesmo dia. Ela conta que os pedestres também sofrem para atravessar a movimentada avenida em horário de pico. Aqui pedestre não tem vez. Aqui é o seguinte, quando vai atravessar a rua, eu que às vezes não tenho movimento naquele horário do meu comércio, que as pessoas idosas estão passando, querem atravessar, eu saio daqui e atravesso a rua para pegar o idoso para atravessar, porque ninguém obedece. O presidente da Associação de Moradores conta que no ano passado entregou um pedido à Transerp para que instalasse um semáforo ou redutores de velocidade perto do cruzamento. Se tem alguém que poderia ter evitado essa tragédia que aconteceu nessa esquina ontem, é a Transerp. No dia 11 de setembro do ano passado, nós reunimos pessoalmente, fui pessoalmente na Transerp, entreguei um documento pedindo redutores de velocidade nas principais ruas do complexo, especialmente nessas aqui. A Transerp emitiu uma nota, lamentou a morte do motociclista. Disse que equipes estiveram aqui no local e constataram que há sinalização. Realmente a gente percebe que tem um pare aqui no solo, mas já está um pouco apagado, e a outra placa de pare que está aqui no poste, na realidade está encoberta por vários galhos desta árvore. E conversando com os moradores aqui, eles disseram que a Transerp errou o local do acidente. Errou o local, porque um outro canal de TV também passou na madrugada que eu estava ouvindo e falou que o semáforo teria que colocar lá perto do posto de saúde e do salgado da Dulce, e que o acidente foi lá, não foi. E hoje de manhã tinha gente da Transerp lá medindo. Eles vêm no quarteirão de baixo, fazem uma medição, diz que tem condição para trafegar normalmente lá, sendo que não foi lá o acidente, foi aqui. Esse advogado explica que a prefeitura pode ser responsabilizada pelos acidentes que acontecem no local. É importante dizer que tanto pela Constituição Federal como o Código de Trânsito, a responsabilidade pela regulamentação do trânsito cabe à prefeitura. Então, ela tem que perceber os pontos que são necessários fazer algum estudo, fazer alguma verificação para que não ocorram os acidentes. Se nesse ponto específico a prefeitura se omitiu, cabe sim uma responsabilidade da prefeitura pagar alguma indenização para quem foi prejudicado. André Costa para o Jornal da Clube. Sobre a informação dos moradores de que a Transerp errou o local do acidente, o Departamento de Trânsito não se manifestou até o fechamento desta edição.